São Domadeira Deixa rolar, Banda Carícia Eu sou muito louco pra te ver Não suporto mais te esperar A saudade é tanta de você Não deixe o meu coração parar Por que me fazer sofrer tanto assim Se tudo que eu quero é te amar Quero o teu corpo só pra mim Meu amor, meu amor Vem me dar um beijo Vem me dar, ah, ah Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Vem me dar, ah, ah Vem me dar um beijo Eu sou o Daniel Sander E o de Mariano Brandão Tô tocando a sua vibe Eu tô muito louco pra te ver Não suporto mais te esperar A saudade é tanta de você Não deixe o meu coração parar Pra que fazer sofrer tanto assim Se tudo que eu quero é te amar Se tudo que eu quero é te amar Quero o teu corpo só pra mim O meu amor, meu amor Vem me dar um beijo Vem me dar, ah, ah Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Vem me dar, ah, ah, ah Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Vem me dar, ah, ah Vem me dar um beijo Deixa rolar! Vem me dar um beijo Portal Forrozão do Madeira Simbora, galera! Banda Carícia! Você chegou e me envolveu Meu corpo estremeceu Me machucou, me encareceu Tempo que passou, quem fez eu fui eu Pontes que queimei, peças que dancei Deixei pra trás Fotos que rasguei Coisas que eu nem sei Não volto mais Sem cola da boca pra fora Não venha me pedir desculpa Eu acho que passou da hora De assumir a sua culpa Pedi Adriano Brandão Se eu nem me vou te amar Você chegou e me envolveu Meu corpo estremeceu Me machucou, me encareceu E o tempo que passou E o tempo que passou, quem fez eu fui eu Pontes que queimei Festas que dancei Deixei pra trás Fotos que rasguei Coisas que eu nem sei Não volto mais Não volto mais Não volto mais Se fala da boca pra fora Não venha me pedir desculpa Eu acho que passou da hora De assumir a sua culpa Se eu nem me for te amar Se eu nem me for te amar Portal Forrozão Ou Madeira Armando de Coreia Amazônia Eu chamei de amor Você não quis me olhar Te mandei fotos Você não quis voltar Te falei várias vezes E não foi só pra agradar Eu sei que errei E tentei consertar Isso não é mentira Você vai notar Quando eu viro as costas Eu sei que você vai chorar Eu sinto bem E com Deus por amor E te lembrar E não me perdoou Você não me quer mais Eu tenho que aceitar Eu vou sofrer Mas não posso chorar Ninguém vai te amar Ninguém vai te amar Como eu te amei Ninguém vai te tocar Amor da carícia Amor da carícia Eu falei de amor Você não me perdoou Você não quis me olhar Ninguém vai te amar Ninguém vai te amar Ninguém vai te amar Como eu te amar Ninguém vai te amar Ninguém vai te amar Ninguém vai te fazer É Banda Carícia, por rumo e um Mas quero que seja feliz Portal Porrozão do Madeira Desce e sobe quebrando, desce e sobe mexendo Na partida vou te mostrar a nova dança É show! Chega pra cá, bora curtir Venha dançar, se rebolar, se divertir Nessa partida vou te mostrar Vítimo quente, envolvente, bora dançar Dançar, corró, comigo Dançar assim, juntinho Desce e sobe quebrando, sobe e desce mexendo Na partida vou te mostrar a nova dança Desce e sobe quebrando, sobe e desce mexendo Na partida vou te mostrar a nova dança Daniel Samba é o nome dele Chega pra cá, bora curtir Venha dançar, se rebolar, se divertir Nessa partida vou te mostrar a nova dança Nessa partida vou te mostrar a nova dança Dançar, corró, comigo Dançar assim, juntinho Desce e sobe quebrando, sobe e desce mexendo Na partida vou te mostrar a nova dança Desce e sobe quebrando, sobe e desce mexendo Na partida vou te mostrar a nova dança A nova dança Portal Corrodão do Madeira E começou a vaquejada, a galera se anima Parede eu toque a lombada, nós dançamos Vai menina, vou curtir, vou paia Vou beber, vou não morar É testa de vaquejada, a galera vai tá lá O louco não tá chamando, pra correr o gato Tem vaqueiro bebendo, outro goçando lambada Mulherada tá chegando, nós botando pra moer Parede eu quero, parede eu toque a lampada do vaqueiro Nós botas é pra moer, nós botas é pra moer A novinha vem dançando a lampada do vaqueiro Nós botas é pra moer, nós botas é pra moer Parede eu toque a lampada, a lampada do vaqueiro E começou a vaquejada, a galera vai tá lá O louco não tá chamando, pra correr o gato Tem vaqueiro bebendo, outro goçando lambada Mulherada tá chegando, nós botas é pra moer Parede eu quero, parede eu toque a lampada do vaqueiro Nós botas é pra moer, nós botas é pra moer A novinha vem dançando a lampada do vaqueiro Nós botas é pra moer, nós botas é pra moer Parede eu toque a lampada, a lampada do vaqueiro Portal Forrozão do Madeira O louco por você me deu vontade de beijar na sua boca Te deixa maluco, te joga na cama e namora sem roupa Uma citada de dancinha, namoro de novela, rolinho de amor Melhor você tomar na minha fera Uma citada de dancinha, namoro de novela, rolinho de amor Melhor você tomar na minha fera Então nós dois te diriam, precisar me dividir Fazer tudo o que eu pedi, se eu pedi, pode sufrir Crescer, segurar, vou pra cima de você Fazer tudo o que quiser, se eu pedi, você Um laugh louco louco, lose, 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 lose do Love louco, lose, 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 lose do Bibi Adriano Brandão, trocando a sua vibe O louco você me deu vontade de beijar na sua boca Te deixar maluco, te jogar na cama e namorar sem roupa Uma CITOP, dois assim, namoro de novela, rolinho de amor Melhor você tomar na minha fera Uma CITOP, dois assim, namoro de novela, rolinho de amor Melhor você tomar na minha fera Falando as três de mim precisava dividir Fazer tudo o que eu pedi, só pedi, pode ser filho Descentos, segurávam pra cima de você Fazer tudo o que quisessem, pediu você Uma CITOP, dois assim, meu Filho Portal Forrozão do Madeira Segura Banda Carícia, diretamente de Porto Velho e Rodônia Para todo o Amazonas Não tenho vergonha não De dizer que amo Com todo esse abandono Continuo te amando Não tenho vergonha não De dizer que amo Com todo esse abandono Continuo te amando Pra quê? Fazer assim comigo Por quê? Só fez contigo tudo Pra quê? Fazer assim comigo Por quê? Só fez contigo tudo Ninguém vai me impedir De te conquistar Isso tá no meu coração E nele vai ficar Ninguém vai me impedir De te conquistar Isso tá no meu coração E nele vai ficar Pra quê? Fazer assim comigo Por quê? Só fez contigo tudo Pra quê? Fazer assim comigo Por quê? Só fez contigo tudo Simbora! Pedir Adriano Brandão Tocando a sua paine Não tenho vergonha não Não tenho vergonha não De dizer que amo Com todo esse abandono Continuo te amando Não tenho vergonha não De dizer que amo Com todo esse abandono Continuo te amando Pra quê? Fazer assim comigo Por quê? Só fez contigo tudo Pra quê? Fazer assim comigo Por quê? Só fez contigo tudo Ninguém vai me impedir De te conquistar Isso tá no meu coração E nele vai ficar Ninguém vai me impedir De te conquistar Isso tá no meu coração E nele vai ficar Pra quê? Fazer assim comigo Por quê? Só fez contigo tudo Pra quê? Fazer assim comigo Porque eu fiz contigo tudo Portal Corroção do Madeira Final de semana Festa no interior Eu conheci um gringo Loiro louco Querendo beber Quando enrolei a minha língua Com a dele Ai que gringo todo lindo Não consigo te esquecer Sobre o brilho da lua Na beira da maia Nós dois fizemos amor I love you, peradão Você me falou I love you, peradão Whoa, 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 whoa Ai, ai, mais crazy for you Whoa, whoa, whoa Ai, ai, mais crazy for you Medeir Adriano Brandão Tocando a sua baile Final de semana, festa no interior Conheci um gringo loiro louco querendo beber Logo enrolei a minha língua com a teliz Ai que gringo todo lindo, não consigo te esquecer Sob o trilho da lua na beira da praia Nós dois fizemos amor Ai logo emberatão, você me falou Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ai, ai, am I crazy for you Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ai, ai, am I crazy for you Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ai, ai, I'm crazy for you Ai, ai, I'm crazy for you Portal Volodão do Madeira Olha aqui ela vai descendo, rebolando e vai Ela vai descendo, rebolando e vai Ela vai descendo, rebolando e vai Oh, não Ela vai descendo, rebolando e vai, ela vai descendo, rebolando e vai, ela vai descendo, rebolando e vai, oh não Olha a menina bem-gosa, toda cheirosa, gatinha safada, faz o que eu mais gosto Menina bem-gosa, toda cheirosa, gatinha safada, faz o que eu mais gosto Ela vai descendo, rebolando e vai, ela vai descendo, rebolando e vai, ela vai descendo, rebolando e vai, oh não Ela vai descer no rebolando e vai, ela vai descer no rebolando e vai, ela vai descer no rebolando e vai, oh não Vem beijo Adriano Brandão, deixa o clima rolar, conta a carícia do ar Olha aqui, ela vai descer no rebolando e vai, ela vai descer no rebolando e vai, ela vai descer no rebolando e vai, oh não Ela vai descendo rebolando e vai Olha a menina tem goza, toda cheirosa Faz o que eu mais gosto A menina tem goza, toda cheirosa Catinha safada, faz o que eu mais gosto Ela vai descendo rebolando e vai 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 Portal Forrozão do Madeira Eu fui no forrozão no meio do salão Quando eu vim de cara com uma mata Que cantou a mão Eu fiquei pirada Dei um empurrão Baquei a mão na cara Vão, vim, 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 vim E eu me aproximei, mesmo sem querer, por você me apaixonei Sentindo diferente, coisa sexual, mesmo sem querer, faz o som pra chamar Eu fui numa razão, no meio do salão Quando eu vi de cara, com um babá Que passou na mão, eu fiquei pirada Dei um empurrão, raquei a mão na cara Eu fui numa razão, no meio do salão Quando eu vi de cara, com um babá Que passou na mão, eu fiquei pirada Dei um empurrão, raquei a mão na cara Raquei a mão na cara Raquei a mão na cara Portal Corrosão do Madeira Me tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meus status não valem do quê? Se quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não fingiu nosso amor Agora tá pensando que é só de ver brincar que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem bem Igual ela só uma Igual você tem bem E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Não vê que eu tenho compromisso Meus status não valem do quê? Me diz que é o meu namoro em risco Se quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não fingiu nosso amor Agora tá pensando que é só de ver brincar que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem bem Igual ela só uma Igual você tem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem bem Igual ela só uma Igual você tem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem bem Igual ela só uma Igual você tem Você quer ver, eu trai meu bem, nananina e bem Igual ela soma igual você tem fé Portal Forrozão do Madeira Simbora, galera! Banda Carícia, de Porto Velho pra todo Amazonas Daniel Sander Não quero te dizer, sinto muito Pois eu sei que tudo está bem Não se assuste nem se preocupe Eu ainda te amo, meu bem Vem me abraçar Te peço pra não ir Vem me abraçar Te preciso aqui Eu vejo em seu olhar Que algo Tanto pra dizer Eu vejo em teu olhar Que algo Tanto pra esconder Eu não sei o porquê Que algo Tanto pra dizer Eu não sei o porquê Que algo Tanto pra esconder Eu não sei o porquê Eu não sei o porquê Pois eu sei que tudo está bem Eu não sei o porquê Eu ainda te amo Eu ainda te amo, meu bem Vem me abraçar Te peço pra não ir Vem me abraçar Te preciso aqui Eu vejo em teu olhar Eu vejo em teu olhar Que algo Tanto pra dizer Segue em teu olhar Que algo Tanto pra esconder Eu sei o porquê Que algo Tanto pra dizer Eu não sei o porquê Que algo Tanto pra esconder Portal Forrozão do Madeira Simbora galera Banda Carícia De Porto Velho, Rondônia Pra todo o Amazônia Amor, covarde A sua cara não nega Quando imita Essa história de nós dois Fala a verdade Mentira tem perna curta Cedo ou tarde Tudo vai saber depois Quem vive chorando é você Desesperado Carente, me indicando Implorando Um minuto de prazer Quem vive bebendo é você De madrugada E eu tô na babada Na surmada Eu não quero nem saber Eu vou deixar você Eu vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar que chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou forçar a foto Que você mandou chorando Você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar que chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou forçar a foto Que você mandou chorando Você só tá pagando Tudo que me fez sofrer É show! Cole-me que é sustento! Pedida a minha noventão Tô tocando a sua paire Amor, comparte A sua cara não nega quando invita Essa história de nós dois Falar a verdade Mentira tem fé na cruz Tá sendo tarde Tudo vai saber depois Quem vive chorando é você Desesperado Carente Bendigando Ignorando Um minuto de prazer Quem vive bebendo é você De madrugada E eu tô na balada Na surmada Eu não quero nem saber Eu vou deixar você Eu vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar que chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto Que você mandou chorando Você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar que chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto Que você mandou chorando Você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Daniel Sander É show Essa é mais uma exclusiva DJ DJ Abrilho Grandão